Oi, oi família LAM, oi Catinha, oi, cá estamos para mais indicações e vocês aí em casa já sabem como funciona, né? Eu sei que sabem, a gente vai soltar agora a abertura, enquanto a abertura tá aí, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, já deixa aquele joinha super, hiper, ultra, mega importante e eu já volto aqui direto para as indicações. Primeiro filme de hoje Ao Redor do Bloco, Around the Block E coloca drama nisso, é impossível não se arrepiar e você não se emocionar ao assisti-lo, ok, ele pode não ser um filme que traz uma história de romance lésbico, mas o pouco que traz vale muito a pena. Além do mais, você vai conferir uma super cena entre a atriz principal do filme com a fantástica Ruby Rose, então não há muito que se questionar, certo? Bom, o filme conta a história de uma professora americana que chega a uma escola à procura de inspirá-los, proporcionando-lhes aulas de teatro, surpreendendo a todos na escola e na comunidade. Entre um dos alunos, um jovem aborígine que decide participar da peça seguindo os passos de seu tio, fica super dividido entre a desintegração de sua família e o amor pela atuação. Recebendo total encorajamento pela professora que o vê dançando na rua. A questão é que a realidade de sua vida com a prisão do pai, o irmão em busca de vingança, onde o envolve, pode acabar com seu sonho em um segundo e escolhas importantes precisarão ser tomadas por Liam. Lágrimas, principalmente no final do filme, serão impossíveis de evitar, a não ser que você não tenha coração. Além disso, temos também a professora Dino, interpretada pela atriz Christina Ricci, que além de lutar para que sua peça seja vista até pelo ministro da educação, valorizando assim aqueles jovens, vive também um drama pessoal no seu relacionamento. Quando mesmo noiva de um rapaz, percebe que uma parte dela ainda não estava resolvida. Principalmente quando reencontra uma ex de seu passado, que jamais conseguiu esquecer. Porém, por não ter tido coragem de ir em frente no relacionamento, a tinha deixado para trás. Será que agora ela conseguirá resolver essa questão? Será que se manterá no noivado ou tentará reconquistar o amor de seu passado que nunca deixou de amar? Uma hora e 44 minutos perfeitos de ação, drama e amor. Super recomendo, sério. Segundo filme de hoje. Uma produção de apenas 87 minutos de duração, que teve sua estreia mundial no ano de 2017. Apesar do título Nada Sedutor, o filme traz uma história até fofa, que gira em torno de Ana. Uma moça que atua em uma clínica de estética de beleza direcionada a mulheres, que, após ser abandonada pela namorada e rejeitada pela universidade a qual se candidatou, está para lá de revoltada com a própria vida. Tudo começa quando, certo dia, ao sair do trabalho, a mesma dá de cara com Sede, pichando o muro do local em protesto. Sede é uma jovem líder de um grupo punk feminista radical, que visa abrir a todo custo a mente daquelas que aceitam mudar seus corpos em pró de se tornarem padronizadas ao gosto masculino. Aos poucos, então, as duas acabam criando um laço de amizade e atração mútua. Super bacana de assistir. Porém, Sede é comprometida há anos com outra, e ao perceberem um clima no ar cada vez maior, os novos amigos e também agora companheiros de causa de Ana, eles procuram alertá-la para não criar falsas expectativas se magoando. Principalmente por temerem que isso venha a afetar diretamente o coletivo, o que cá entre nós é inevitável com o tempo. Mas será que conselhos serão bastante para manter os problemas longe? E como será o posicionamento de Sede nesse enorme conflito de interesses? Ambas seguirão juntas lutando pelo que acreditam? Perguntas, perguntas, perguntas. Como alguns livros que costumamos pesar pela capa, se nos basearmos nas impressões iniciais para decidirmos se vale a pena ou não irmos em frente na hora de apertar o play aqui, sinceramente, talvez não apertemos. Contudo, estaremos errando feio. Primeiro, que é um mega vacilo pré-julgarmos o que quer que seja antes de conferirmos, né? Segundo, que ainda que não se trate de nenhum concorrente ao Oscar, o filme apresenta uma mensagem hiper válida e merece uma chance. Eu garanto. E é isso. Nós seguimos aqui em busca sempre de mais conteúdos lésbicos para vocês. Já sabe, dúvidas, sugestões, pedidos, enfim. O e-mail está sempre aqui embaixo. Fala comigo, fala com a Kátia. A gente sempre dentro do nosso possível, é claro. Vai estar aí atendendo vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fica ligado que a gente não demora a voltar, ok? Beijo meu, beijo da Kátia. Beijo, Kátia. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.